Minha senhora é muito faixa, mulher. Eu não quero que se seja alta, tome no seu corpo. É por isso que você não gostou bem com a senhora, né? Ah, não gostam todos na mesa. Não gostam, não gostam. A senhora exagera demais e chega no corpo. É tão boa você. Vem a minha blusinha, vem aí minha blusinha, gostosinha, vem lá. Tá, tá. É tão boa. Só eu que não presta nessa turma, aí. E fumo entrando, e eu fumo bebendo e vivendo, minha empresa. Você sabe, eu já lhe contei, que vai ter pagode nesse rancho. Pô, você falou, mas eu vou ficar... E a pergunta que não quer calar. O porquinho Rabicó ficou na sua casa todos esses dias, não foi? Eu pensei que era você. Eu não, meu amor. O Daniel. Ficou na sua casa todos esses dias. Vocês tão ficando. Daniel. Fugo lentinho. Tão ficando não, tão dormindo junto. Passado. Mostra aí a foto, você chorando, porque ele matou a sua casa. Não, não, mostra. Não, não, bicha. Três e cinquenta e quatro da manhã. Mentira. Não, bicha. Ele não atendeu. Ligando pro Plus. Que plus é que ele não atendeu. Mentira, meu Deus. É sempre assim. Não, mulher, não. A pessoa dele liga, vê o negócio desse cara. Meu amor, ele estava na minha casa, esperando o carro. Ai, tá com uma empinja aqui do lado da venta. Que festa é isso? É passar esmalte? Vamos ver esse negócio. Ele estava na minha casa, na minha cama, esperando o ônibus. De seis horas. E aí, que você é aqui. E você? Não sei. Então quer dizer que vocês estão em um relacionamento mesmo. Não bota assim não, porque ele tá papado. Eu daria tudo pra ver um beijo de vocês no rancho. Como se o Daniel não quer beijar? Porque eles não se beijaram até agora. Amor, já beijei sim. Quantas vezes? Você tá louca? Quantas vezes? Mona, mona. Você não beijou. Ele sabe que você beijou. Então, eu fico nervoso quando alguém... Eu odeio que ele... Não, se não tem stories, não foi verdade. Eu só acredito que tem stories. Quantas vezes se beijando. Beijo de verdade é assim. Prima! Vem aqui, gostosa. Prima! Gente, vamos se beijar de novo, hein? Beijo de... Como é que faz um beijo de verdade? Amor, vem, vai. E ela já... Olha, olha. Olha. Essa linda, ela tá com a sorrinha. Olha. Olha. Eita. Eita, cranco. Olha. Sim. Eita. Eita, teve beijo mesmo. Pra não dizer que eu sou emocionada. Eita, teve beijo mesmo, gente. Cadê, Maxwell? O único. Cadê? Não, mas tem... Amor, você não tá dando com a gente, não, viu? Mas ele nem abriu a boca, menino, que abriu pra Maxwell. Não, mas tem... Ele abriu o cu, não foi a boca, não. Gente, eu tô cantando os... Eu não sei se você é minha amiga, você quer foder com a minha vida. Porque ela... Ela vai, mãe Lucinda, guardar o... Guardar... Isso. Oi. Ó, nunca existiu na história, nos meus stories, você dando um super beijo. Porque você teve aquele menino Souza, que você foi apaixonado, Platônico... Isso. Ai, como é, como é, Maxwell? Que você era apaixonado, Platônico... Durante cinco anos, nunca beijou o cara. Se você beijar... Eu não vou cuspir no quadro, não pra você. Não, ele que cuspir e você. Ó, se você... Esse rancho estoura, porque vem Maxwell beijando alguém que realmente queira beijar você. Vocês parecem... Não, vocês parecem... Porque foi sempre você quem quis, esses anos todos de amizade, e você nunca beijou. Eita, minha mãe ficou lá fora, trancada, destranca a velha. Ela ficou bem, moé. Vocês me tratam como se eu fosse alguma... Você é suja, Maxwell. Você é suja. Suja como outras coisas. Mas a partir do momento que você der esse beijão... Que o menino é bonitinho, viu, Rabicó? O menino é você, ele é lindo, amor. Ei, gente, cheia de rosto. Ai, o quê? Mas o Souza você amou... Ei... Maxi, pode? Pode. E não foi corresponde... Ei... Ei... Ela empurrando, ó, ela empurrando. Ei, tacão, como eu ainda sei entender, não. Olha. Ei, tacão. Olha que coisa que ela fez assim, ó. Vai cair da sarro do canto, velho. É, vai cair mais sério. Ei, tá pegando o cu dela. Eu ia te dar, que fazia ficar tudo bem. Eita, cagoa. O Jugué aproveita, ai, querendo, olha. Ele esperando ela, igual aqueles caras. Ele fica esperando a mulher, não vê. Ei, tá mexendo na rola. Ei. Ela vai voltar ali, cara. Ei, tem que alho ver. Vai pensar de novo. Olha, parece que é isomão, olha. Não tem nem rola. Não tem nem rola. Tem nem rola. Ei. Olha, ei. Tem nem rola. Não, mas... Eita, olha. Eita, olha. Eita, olha. Ei, ei. 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 Ai, tem que ser mais. Aquelas menininhas. Ei, ei. Oi. Eita, caralho. Oi. Oi. Olha. 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 Parece que é isomão. Eita. Olha. Sabão na forma. Vai, mamãe. Você trancou de novo lá da rua. Trancou de novo lá, mano. Trancou de novo lá, velho. Foi recado, amor. Ei, menina. O Bubu é daqui. Eita, olha. Você vai abrir pra ela, olha. Mãe, ei. Ei, ei. Eita, caralho. Vai pensar por isso? Oi. Eita. Eita, não manda o mesmo, né, Maxwell? Eu gosto quando ele tá amando, sabe? Ele fica muito mais feliz. Mas ele é uma coisa separada, hein? Não, mas o menino veio de lá, de Minas Gerais, de ônibus. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas pra ver, né? De ônibus. Não dá você. Você não tem que saber de nada. De ônibus. Eita. Escuta a sua música. Viu? Ela tá amando aí. Brinda que só o canco, olha. Tame. Aumenta. Rasca. Volta, Maxwell. Eita. 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 Eu sei quando ele tá amando. Ele tá apaixonado por Daniel. Daniel, se você quebrar o coração dele... Eita. Daniel, se você quebrar o coração dele, ele não aguenta não, viu? De verdade. Ele tá realmente... Ô, Max. Qual é a proteção de tela do seu celular? Oi? Qual é a proteção de tela do seu celular? Essa é mais uma DJ. Vixe. Cadê? Olha. Ei. Porque o Souza machucou demais, sim. Ei. Mandou eu comprar o quê? De quê? Não, mulher. Mas não. Cerveja? Ah, não tinha não aqui ainda. Acabou, já. Oxe. Ô, Maxwell. Olha pra mim. Eu vou dizer... Nem vi, eu nem vi. Eu vou dizer uma coisa a você. Esse rancho será o rancho que o país inteiro que fez boa... Deixa a música, amiga. Vai entrar numa coisa? Pode. Que o país inteiro que fez boa ir com você, porque você nunca foi amada, você vai encontrar alguém que vai assumir você. Eu só quero que você seja feliz, Maxwell. Ninguém vai tirar isso de você, não, amigo. O que eu puder fazer... O que eu puder fazer pra você amar nesse rancho, eu vou fazer. Eu sou um... Confiado. É, mulher. Peraí, tô tirando foto. O homem de Lucas, me dei. Solta, mulher! O Maxwellzinho, quando encrua no Bruno, ele encrua. É, então... E quando ele entra em mim, encrua? E entra como? Em... Em... Com a boca feia. Não, ela não é fena. O Maxwellzinho nunca... Ninguém disse, não. Porque ela já bota... Ela não é fena, ela é estranha. Eu não aprendi nada que você fala, galera. E você... Não, bota isso na cabeça dela, não. Ela tem. Foi muito... Solteira. Lida, vem cá. Ei. Vem, Lida. Começou uma boa. E você que vai comer ela. Mulher, eu sou versátil. Olha a... Amor, ei. Ei. Olha... Não, ei. Bota aí solteira. Ei, passou daqui, você é homem. Não tem, não. Um, dois, três e... Passou daqui, você é homem. Isso. MC Sapão. Lida, vem comer um rabo de homens. Isso, cara a boca. Tem que ir embora, fala lá, fala lá. Para roubar. Lida. Ei. Ei, um rabo de homens. Espera aí, espera aí, espera aí. Cala a boca. E aí Tchau.